Conheça os Eternos, uma equipe cosmicamente poderosa de super-heróis imortais. No início, os Eternos lutaram lado a lado para proteger a humanidade de criaturas perigosas chamadas deviantes. Durante esse tempo, Tena tornou-se a guerreira mais feroz dentre os Eternos. Tena pode manifestar armas feitas de energia cósmica, uma habilidade dada a ela pelos celestiais. Os construtores cósmicos de toda a existência. Tena usou suas habilidades épicas de luta para enfrentar ameaças ao longo dos séculos, o que fez dela uma lutadora lendária. Com todos os grandes poderes dos Eternos combinados, a batalha contra os Deviantes foi finalmente vencida, e os Eternos se espalharam pelo mundo. Mas agora, centenas de anos depois, os Deviantes ressurgiram. Tena e os Eternos devem se reunir para salvar o mundo e toda a humanidade, ou arriscar sua imortalidade tentando.